Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira e vocês estão no canal Siga esse cheiro e eu espero que vocês sigam sim. Aliás, eu não só espero, eu estou contando com isso. Então vamos para mais um vídeo. Hoje é o perfume do sábado. Hoje foi um sábado bem gostoso, teve sol, mas não foi tão calorento e eu usei um perfume que está na minha coleção já há bastante tempo, eu gosto dele. Enfim, vamos tocar o barco para frente que eu vou falar sobre esse perfume. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, vocês que já estão há mais tempo, meu beijo, meu muito obrigado. E vocês que estão chegando agora, meu beijo, meu muito obrigado também. Um convite especial, fique conosco. Você que não é inscrito, que está passando assim por acaso aqui, dá um moral para a gente, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o like e um comentário, dizendo, ó, estou chegando agora, né? Eu sou de tal lugar, eu gosto de tal perfume, eu gosto de bater esse papo com vocês. E hoje nós vamos falar de Dona Boticário, né? Nós vamos falar de O Boticário. O perfume é esse daqui, o Glamour Miríade. O Glamour Miríade, gente, é um perfume maravilhoso, eu amo esse cheiro. Quando eu não conhecia o Glamour Miríade, eu sentia esse cheiro em algumas pessoas, assim, na rua, e eu falava, nossa, que cheiro maravilhoso. Eu sinto esse um mentoladozinho nele, né? E sentia, achava maravilhoso. E aí, quando eu comprei o Glamour Miríade, eu comprei para completar minha coleção, eu queria ter todos os Glamour, né? E aí, eu comprei para completar minha coleção, e aí, senti o cheiro dele. Falei, nossa, aquele cheiro que eu sentia nas pessoas. Infelizmente, ele não tem, né, gente? Mas aquele cheiro tão maravilhoso que ele tinha, porque ele foi reformulado. O frasco dele não era assim, ele era só Miríade. Hoje ele é Glamour Miríade, né? E hoje ele tá muito aquém daquilo que ele já foi um dia. O cheiro é muito gostoso. Se você gosta do cheiro do Glamour Miríade, você vai cheirar aqui no frasco, você já vai lembrar, vai fazer aquela viagem, enfim. Mas, na questão de exalar, deixar rastro, como ele era antigamente, a fixação, não. Sinto muito, mas não está. Mas, já o cheiro já vale a pena, né, gente? Vamos lá, então. Eu vou dar uma pincelada aqui, porque ele já tem resenha no canal. Então, eu vou dar uma pincelada aqui. Eu fiz minha colinha. Ele tem uma saída fresca, cremosa, da ameixa, do pêssego e da mandarina e a bergamota. Ele tem na saída um arzinho cítrico adocicado. A bergamota, gente, ela faz o perfume ficar bem diferente. Não é uma laranja e também não é um limão. Fica tipo uma tangerina. E eu sinto a mandarina, uma tangerina muito madura. Aquela laranja mais passada, é assim que eu sinto a mandarina. Mas eu gosto desse cheiro, por incrível que pareça. No início, eu não gostava, não. Mas, agora, eu comecei a gostar da mandarina, gente. A gente muda, né? Passar um pouquinho do Glamour aqui, para sentir mais um cheirinho dele, enquanto a gente vai batendo o nosso papo. O Glamour Miríade, ele tem uma sensualidade. E a sensualidade dele, gente, fica pela folha de canela. E também o jasmin no coração. É um bom perfume. Eu acho, sim, é um bom perfume. Porém, né? Nesse quesito que eu falei para vocês, que ele não tem mais aquela fixação que ele tinha antes. Ele não tem também aquela coisa de... Aquela explosão, né? De exalar. Ah, eu apliquei, vou sair e todo mundo vai sentir. Não. Ele está bem, bem tranquilo. E eu não vou falar fraco, né, gente? Fraco parece que ficou muito ruim, né? Ele não está mais naquela potência que ele já foi, né? Também o tempo passa, as notas mudam, as pessoas... Os preços aumentam. Enfim. Mas, voltando ao assunto do amor pelo Glamour, eu conheço pessoas que adoravam o Miríade. Vai ter uma decepção quando comprar o Glamour Miríade? Vai. Porque ele vai em cima do Miríade, Glamour Miríade, achando que é igual aquele Miríade antigamente. Não, não é, gente. Mas, se você gosta do cheirinho, o cheirinho, pra mim, continua o mesmo. O que eu fiz mais aqui? É... É isso mesmo. Ele lembra o antigo... Gente, pra falar a verdade, ele é como se fosse um body splash do Glamour, do Miríade antigo. Mas, vale a pena pelo cheiro, eu canso de repetir. Eu, na minha coleção, eu não coloquei aqui, mas é verdade, eu não tenho nada parecido com esse cheiro na minha coleção. O Glamour Diva, ele tem um toquezinho desse aqui, no quesito, um xarope de cereja, que tem no Diva, que esse aqui também parece que tem. Mas, eu acho que é a mistura de uma nota com outra que deu, porque na pirâmide olfativa dele não fala. O frasco é lindo, eu amei esses frascos de Glamour desde o primeiro que eu ganhei, que foi o Secret Black, que agora também tá mudado, tá uma aguinha de chuchu. E, pra melhorar, Dona Botica, né? Foi lá e mudou tudo de novo, os frascos ficaram diferentes. Eu achei os frascos muito feios, tá? Por incrível que pareça, a novidade deles, pra mim, não foi uma coisa positiva. E eu parei com a coleção de Glamour aqui, né? Quando eles mudaram o Gold, o Gold eu já não tenho mais. Minha coleção parou, eu acho que no Feather, que foi o último que foi lançado nesses frascos aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. O perfume usado foi o Glamour Miriade, tá? É um bom perfume, é mais pra as pessoas sentirem bem ele em você. Você tem que tomar aquele banho com ele. Como o preço deles não tá assim tão em conta, não estão assim tão em conta, então a gente já não vai ficar tomando banho desse perfume, que já tá bem temperadinho, né? Tá bem salgadinho. Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.